De Célio Valdez, para os forrozeiros Claudinho Estúdio, nosso estúdio chama A mulherada toma Bi-bi-bi-bi-bi, se manda sai do meio Tô logo avisando que o meu bonde tá sem freio Bi-bi-bi-bi-bi, se manda sai da frente Agora é nossa vez, abra espaço pra gente Bi-bi-bi-bi-bi, se manda sai do meio Tô logo avisando que o meu bonde tá sem freio Bi-bi-bi-bi-bi, se manda sai da frente Agora é nossa vez, abra espaço pra gente Essa eu fiz pros cabra desocupados Pros cabra fuxigueiros, pros cabra descarados E se senta na calçada pra falar da vida alheia Pra parar o espinhaço que agora lá vai pia Bi-bi-bi-bi-bi, se manda sai do meio Tô logo avisando que o meu bonde tá sem freio Bi-bi-bi-bi-bi, se manda sai da frente Agora é nossa vez, abra espaço pra gente Bi-bi-bi-bi-bi, se manda sai do meio Tô logo avisando que o meu bonde tá sem freio Bi-bi-bi-bi-bi, se manda sai da frente Agora é nossa vez, abra espaço pra gente Agora é a vez de Célio e Valdez Obrigado meu Deus Chama que é boa Um feminino bom de forró Manoel Gomes Produções, patrão, lá na Bahia Bi-bi-bi-bi-bi, se manda sai do meio Tô logo avisando que o meu bonde tá sem freio Bi-bi-bi-bi-bi, se manda sai da frente Agora é nossa vez, abra espaço pra gente Bi-bi-bi-bi-bi, se manda sai do meio Tô logo avisando que o meu bonde tá sem freio Bi-bi-bi-bi-bi, se manda sai da frente Agora é nossa vez, abra espaço pra gente Essa eu fiz pros cabra desocupados Pros cabra puxiqueiros, pros cabra descarados Quem se senta na calçada pra falar da vida leia Prepara o espinhaço que agora lá vai pia Bi-bi-bi-bi-bi, se manda sai do meio Tô logo avisando que o meu bonde tá sem freio Bi-bi-bi-bi-bi, se manda sai da frente Agora é nossa vez, abra espaço pra gente Bi-bi-bi-bi-bi, se manda sai do meio Tô logo avisando que o meu bonde tá sem freio Bi-bi-bi-bi-bi, se manda sai da frente Agora é nossa vez, abra espaço pra gente Essa vai pro potência, meu pés Bilado é pés Potência e eco-força, menino Vagra Corumbá no sopro, meu maestro Essa é para tocar nos paredões Forrazão Célio e Valdez Essa é nossa, vai, cuida, cuida Sapeca nos médios, galera, show Chama, chama Ó o Celtinha, ó o Celtinha Eu comprei um Celtinha pra economizar Vendi minha Hilux, deixa o povo comentar Todo fim de semana eu tô na condição Tirei o banco, o traseiro e coloquei um paredão Eu comprei um Celtinha pra economizar Vendi minha Hilux, deixa o povo comentar Todo fim de semana eu tô na condição Tirei o banco, o traseiro e coloquei um paredão Agora é farra, é farra, é farra, é farra Todo dia é farro o dia inteiro Agora é farra, é farra, é farra Agora é farra, pensa aí no desmantelo Agora é farra, é farra, é farra Agora é farra, pensa aí no desmantelo Bora meu patrão, Claudinho Nosso estúdio Chama que é bom, papai Esse é o Assinibox Salivaldez Faz o Pix Faz o Pix, Claudinho Eu comprei um Celtinha pra economizar Vendi minha Hilux, deixa o povo comentar Todo fim de semana eu tô na condição Tirei o banco, o traseiro e coloquei um paredão Eu comprei um Celtinha pra economizar Vendi minha Hilux, deixa o povo comentar Todo fim de semana eu tô na condição Tirei o banco, o traseiro e coloquei um paredão Agora é farra, é farra, é farra É farra todo dia, é farra o dia inteiro Agora é farra, é farra, é farra Agora é farra, pensa aí no desmantelo Agora é farra, é farra, é farra É farra todo dia, é farra o dia inteiro Agora é farra, é farra, é farra Agora é farra, pensa aí no desmantelo Célio Valdez, a banda dos forrozeiros Compartilha galera, para todo o Brasil Galera do Tik Tok, deixa o seu comentário Vai, comenta Comenta J.D. da Mídia O Homem da Mídia Agora é mais uma, Zé L.M. Projeto de luxo Repetor atualizado, viu? Pra tocar todos os paredões desse meu Brasil Assim ó Recém largado é assim Recém largado é assim Perfeito atualizado Legenda de salmo Lá que começa a sair É só cena de alto estado superado Localização de balotado Em simulações que tem alguém do lado Posta voltando Posta voltando pra casa seis Chorando o volante Lá que é chamele Chorando o volante Chorando o volante Chorando o bastante Pra provar pro ex, que quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro só toca em direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto falante Atrás do stories cê tá molhando o volante No som do carro só toca em direta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse alto falante Atrás do stories cê tá molhando o volante Chorando o bastante É mostra que esqueceu, então esquece antes Chorando o bastante É mostra que esqueceu, então esquece antes Abraça a galera da divulgação que hoje o meu Projeto Luz Tamo junto, viu? Projeto Luz Oficial no Youtube, sua música.com Siga a gente em todas as plataformas digitais Arroba o Projeto Luz Oficial no Instagram Segue nós lá, viu? Oh, negocinho bom! J.D. da Mídia O Homem da Mídia O Homem da Mídia A galera não pira Todo mundo na curtição Copo de um risco e da mão Virou chifrada e praga Todo mundo vai beber Vá ter o amanhecer Vá só me abodecer Todo mundo ligado, somo meu pareidão Todo mundo vai beber Vá ter o amanhecer Vá só me abodecer Todo mundo ligado, somo meu pareidão Quando meu parceiro é Rondes Um caminhão de vítimas Quando meu parceiro é Jornes Abaixar seu procisto Somo de porrozeiro Hoje eu vou ligar pra Zalbiria Descendo o Tietêxia Hoje lá em casa Quem quiser pode enxergar Só geral espanha Ou casa sem morana Os senhores não vou lá Quarenta e cinco reais A galera não pira Todo mundo na curtição Copo de um risco e da mão Virou chifrada e praga Todo mundo vai beber Vá ter o amanhecer É só me abodecer Todo mundo ligado, somo meu pareidão Todo mundo vai beber E até o amanhecer E até o amanhecer É só me abodecer Todo mundo ligado, somo meu pareidão Sucesso da pisada, amigo Sucesso da pisada, amigo Oi, o repartão do meu bem Chama, aqui é o vivasso Aqui é o vivasso Foi a pisada por você J.D. da mídia O homem da mídia E até o amanhecer Se inscreva no canal 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 Aqui não Se inscreva no canal E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí